Na verdade, eu consigo ver aqui, por exemplo... Não, não, ele não fala... Quem é de onde? Todas essas fotos aqui... E aí... Rock Tome... Bom... Bom... Tá... Fica aí, então... Mozelha... Dá um Snow Wind, né? Um Ice Wind? Drag resolve, chat? Não sei, hein? Acho que é um Unhit, não... É, deixou nem no amarelo... Não, não... O que que é isso? Às vezes eu me pergunto... Por que que as caras criaram tanto golpe assim, né? Hipnose, Sing... Grass Whistle... Por que que não deu o Sing pra ela, em vez de criar um golpe novo, né? Tocando tua barboseira... AH... Ué! Cadê meu Awakening? Não tira... Eu tô esse... Ah, que Awakening, cacete... Não vi... já morreu já tá no nas 15 mortes ali meu starter é por um larvitar morreu acho que na segunda batalha de nasa alguma coisa assim era um larvitar que estratégia canalha olha que eu sei de você rosélia eu sei de você vou ter que resolver isso aqui na base da ignorância mesmo não vai ter gente vai pôr para dormir quer ver não tá vendo aqui ser bonzinho eu não quis tive que ser ignorante mesmo já dividiu de novo xpn3 ninguém ganhou porcaria nenhuma e na boja tem uma big pearl e um nugget para vender eu não sei se é o caminho certo hein bom é né só dá para vir para a esquerda e foi você quer vir na quer sair na mão vambora que leve ele tá 27 27 acho que florencio não dá para bater nele não vem afobado não não vem afobado vem tranquilo eu acho que o mega drain deve machucar bastante deveria machucar bastante ele né boa 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 e voltamos para o full health ainda nem vi quantos pokémon a moça tinha olha 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 o jogo até ficou nervoso bom pelo menos alguém ganhou de ganha nível uma night não a gente continua terra e água agora deve ser uma night nocaut esse mega drain aqui boa pior que o nível dos pokémon tá um alto aqui que nem para treinar o era dos a gente não consegue não consegue botar ele para lutar aqui o que é isso aqui shards wonder ah parece que você vê aqueles red shards lá que a gente tava pegando que eu vendi tudo ah tá que beleza ah mas ele aqui é blue shards não sei não sei eu não tenho shards como eu imaginei é mas a gente só tinha red shards tinha uns 3 red shards acho tem três treinadores aqui mais um ali quatro cinco treinadores aqui um item e aí a rota começa a ir para o norte para pegar aquele item ali acho que só com surf eu tô achando aí é um caminho que a gente deixou passar aqui atrás o saco vocês achando que tem um caminho ali por cima em ah é o da bicicleta que a gente não foi tá certo a gente passou e voltou para pegar um item cara eu vou ah é óbvio bom beleza ele não deixou de fuzil para usar um e-ring que beleza tá sabendo legal pedi outro eu vou fazer um negócio aqui eu vou colocar o xp share no eridos e aí vou tirar ele da batalha é um saco porque nem o primeiro pokémon nem o segundo vai ganhar muita xp se não tô vendo que o nível do pokémon só vai subir daqui para frente e a gente não vai conseguir treinar o eridos vamos lá vamos lá então tem esse aqui mais cinco caras do outro lado e dois itens para pegar a na já não vai aguentar botar nesse bicho não x-e-tac paralisar ele vamos ver o quanto machuca um crunch isso aqui é o que vai definir se dá para lutar com análise ou não humm interessante vamos ver vamos dar mais um aproveitar que ele tá paralisado vai que a gente dá sorte né e pega um flint ou um tem que quando a gente não dá flint não é só o bite opa a gente só vai conseguir matar ele porque ele pulou um ataque né ele ficou paralisado foi boa foi boa ficou quatro níveis de diferença sobrou até pro erdos tenta com não vamos ver vamos ver se a gente consegue continuar aqui deve conseguir de novo paralisa vamos ver se a gente vai fazer com essa defesa aumentada aí tá bem suave dá para ir de boa dá para ir de boa chato é que a demora a batalha demora o dobro de tempo só por essa animação de chuva eu acho que spikes não afeta quem já tá aqui né só quem entra eu tô de boa também ele não tem poison point né então tá tranquilo nada de XP é eu não sei porque meu emulador tá fazendo isso já mudei tudo que é configuração aqui nada resolve de vez em quando também nem atrapalha nada oi moça dois pokémon o 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 Aumenta a special defense e a special attack, certo? A special defense. Eu tinha pra mim que a amnésia aumentava a special defense e a ataque. Bom, de qual acredito não ia mudar porque... Bom, uma de shot dele ia ficar mais forte. Uma de bomba dele ia ficar mais forte. Mas a gente tá atacando com ataque físico, então de defesa, não dá nada. Leidian. Não, vamos continuar. Deixa eu vir o Leidian aí. Match Punch. Bom dano. Crunch é um golpe forte. Pena que não é stab, né, na... No Arbok. Nossa, ficou com 1. Jura? Safe Guard não pode deixar isso com status. Beleza, tranquila. O Leidian já foi. Ó, ganha até o nível. Beleza. Middle Plate. Tá, botão pra onde a gente tava. Daqui a pouco a gente tá com todas as plates aqui. Beleza. É... A gente tem pote ainda? Deve ter, né? Tem duas. Cuidado. Nossa, ele tá dormindo ainda. Bom, tem esses três aqui, esse mano, mais um lá em cima e um item. E aí a rota começa a ir pro norte. Nossa, esses bichos de chance, blisse aí tem um HP da porra, normalmente. Não, ela já era mais lenta que a gente, acho que de qualquer jeito. Única vantagem do... De paralisar é talvez ela não atacar. Não tinha tipo Fairy nessa época, né? Se tivesse tipo Fairy, era uma Hit Knockout. Nossa, foi uma Hit Knockout. Ah, mas por causa do crítico. Nossa Senhora, que esculacho. Virou bagunça. Shadow Sneak. O que que isso faz? 40 de dano, send a Curious. Sempre vai primeiro. O Night Shade. A gente vai tirar o único Golpe Stab dela, né? Mas 20 de dano, ninguém precisa disso, né? Electric. Ah, não. A gente continua lutando aqui. Hum, acho que ele tem Static, hein? Acho que a gente vai ficar paralisado. Bom, dessa vez não. Será que eu tenho um Ether pra recuperar os PP desse Crunch aqui? Senão a gente vai ter que parar de lutar com ela porque ela tá sem golpe. Tem que lutar com esses manos aqui, mas antes deixa eu ver o que que vem. Ah, tem mais um carinha ali ainda. Mais um Ambryon. Luta com você não. Tem um monte de treinador aqui pra lutar. Tem até um mini puzzlezinho aqui de escada, né? De escada não, de pontezinha pra usar. Bom, vamos montar com esses pescadores aqui agora, vai. Já libera essa parte do mapa que a gente já limpa ela. Eu não sei se eu modifiquei essa ROM pra ter a curva de XP do Black e White. Meu Deus do céu, isso foi uma coisa horrível. Nunca imaginei que ele ia dar tanto dano, que ele era super efetivo. Pera aí, mas que ia dar tanto dano assim, não tá esperando não. Imaginai que ele ia usar golpe de água por estar na chuva. Então, não sei se eu modifiquei ela pra ter... A curva de XP do Black e White, que você ganha mais XP, quanto maior a diferença do seu nível pro Pokémon inimigo. Não lembro. Mas acho que não. Não, não lembro. O que é isso? stab 4x tinha que estar dando mais dano aqui né vamos ser bem sincero aqui Florentia não está tão forte tá bom, está recuperando um pouco de vida e ele está de boa aqui ainda ganhamos um nível com Aridus Beleza, primeiro Fisherman já foi Segundo Fisherman, dois pokémon, primeiro McLefairy Ih, esqueci de Zapotion nela Esse bicho aqui vai usar o metrônomo, vai vir um Earthquake, vocês vão ver o estrago que vai ser se deixar nages aqui As vezes eu apoio o controle na cadeira, na mesa, e aperto o botão de aumentar a velocidade É... Puf Será que a gente vai congelar? Eu acho que Frozen, Freezing né, Frozen é o status mais difícil que tem de acontecer Nossa, esquece, não vamos acertar mais nenhum Icewind aqui Também estava dando porcaria nenhuma de nada É... Headbutt Bom, bom, belo flint Esqueci de ver se a gente ainda tinha o King's Rock né, para dar para o Snowy Aliás, como que o Snow Ranch evolui? Eu não lembro, acho que eu nunca soube na real Nunca treinei um Snow Ranch Vou pesquisar aqui Cadê? Procurar Snow Ranch, tipo gelo Evolui no level 42 Se for macho para o Glady Não Sempre evolui para o Glady A não ser se você usar uma Downstone e ela for fêmea Entendi Bom, level 42 no nosso caso vai virar um Glady Nossa, por que tão alto? Meu Deus do céu Apaixonado E... E ela com o Minimize vai ser uma coisa horrível Além do que ela está aumentando a defesa dela Sem parar A gente não vai dar nada de dano quando acertar esse Headbutt também É, não... A gente vai demorar demais nessa... Vamos resolver isso aqui Pelo menos... Ixi, mais um Minimize Quero a gente acertar um golpe O pior é que esses negócios Não vai mudar o Outcome da batalha Ela vai morrer Ela só está atrapalhando Fazendo a gente perder tempo Ai, acho que morreu já O pior é que vocês acertam não é claro meu não acredita a gente vai dividir essa xp em 50 pokémon para matar uma clã fairy e chove dar de chuva e ter feito 6 do começo olha 48 de xp para cada um e beleza e electivire não vou trocaram e acho que não posso mais a fecal tinha é não posso é na batalha de maneira geral e não só na batalha contra o pokémon ele tem que ser o primeiro golpe que você usa na batalha quando o rádio quando o pokémon vai começar a batalhar não depende do adversário depende dele a gente não morre não né pode usar um vai ter outro aqui que a gente não vai morrer com esse low kick não né que boa riscado mas que menos tivesse dado crítico numa tábua é olha aqui e tem 4 óio uma foto uma as FáIC álgoda mais uma super produção é nem pode não é pouxa mas vamos lá Mais uma Super Potion A gente aprendeu a jogar isso aqui quando era criança Falava Super Potion, vai continuar Sendo Super Potion Falta esse Fisherman aqui, né? O último Fisherman Daqui da rota Beleza Quatro Pokémon Começando com o Kirlia Kirlia DJ já Nada suave, né? Sério, isso? Tá, já sabemos que não vamos dar crítico Lachas 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 DJ também Lachas DJ Mais forte Achei de Power ou o Rock Tomb? Achei de Power, né? Sessenta e cem Rock Tomb O Rock Tomb É igual Só que ele tem... Não é 100% de accuracy Deleu, valeu pelo follow Muito obrigado Seja bem-vindo ao Rocker Games Lachas DJ Lachas DJ É igual Álice E igual Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.